E aí pessoal que acompanham o nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo uma atualização diretamente da obra de quem? Da Ana Francisca, do seu Alfredo e também da Cláudia. Menina, essa casa já está desse tamanho. A gente não se enganou, não? Não, não. A gente não tá na obra da Jaqueline, não? Não, a obra da Jaqueline estava um pouco mais avançada, mas essa aqui também já tá. Cara, sensacional. Gente, dá uma olhada inacreditável. Repete comigo. Increditável. É isso, parabéns pelo trabalho. Hoje nós temos o Cupido e o Adailton dando continuidade a essa maravilha. Eliseu, isso não é a montagem, não, atrás de você. Isso é a montagem? Não, isso é totalmente real. Real? É isso. Tem certeza? Isso. Não é inteligência artificial? Não, isso aqui é tudo realidade, realística. Meu Deus, cara. Em HD pra você. Muito bom mesmo. Olha, hoje a gente vai trazer uma atualização sobre a construção da nova casa da família de Dona Francisca. Não é segredo pra ninguém. Uma obra super, mega avançada. É ou não é? É isso mesmo. E além de atualizar a obra, também entregar o presente. Vem o presente pra você. Pra mim? Pra mim, pro Malaquias e pra família como um todo. Deixa eu ver se eu acho o nosso presente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse pacote aqui é nosso. Ninguém toma, ninguém toma, ninguém pode mexer. Gente, deixa o like no vídeo, deixa o comentário e vamos nessa. Antes de você prosseguir com esse vídeo, eu queria te fazer um convite irrecusável. Pra participar e concorrer agora nos próximos dias, há uma BI 125, zero quilômetro, mais um iPhone 15 Pro Max, 256 gigas. Esses são os prêmios da nossa mais nova ação. E pra concorrer, você paga apenas 20 centavos. É, você não entendeu errado. Nós reduzimos o valor pra que todo mundo possa participar. Além desses super prêmios, nós temos 10 cotas premiadas no valor de 500 reais. Achou, ganhou, levou na hora. Pra participar é muito fácil, clica no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. Você sabe, as nossas ações são beneficentes para melhorar a vida de várias e várias famílias. Quando você compra, você concorre e você ajuda. Um beijo no coração e vamos nessa. Ô gente, de 0 a 10, qual a nota que as nossas equipes de construção merecem em relação ao andamento dessa obra. Tá rápido, tá devagar, tá gostando, você não tá gostando, parece que a chuva tá vindo ali e a gente precisa gravar esse vídeo o mais rápido possível. Mas não se preocupem, vamos mostrar detalhes por detalhes. Daqui a pouquinho eu venho aqui na obra pra atualizar vocês, tá certo? Mostrar o andamento, tudo direitinho. Eu quero logo falar com a família da dona Francisca, que se encontra exatamente aqui. Bom dia especial pra vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Prazer imenso. O senhor é o? Rafael. Você é a? Cláudia. Cláudia. E você é a? Francisca. Francisca. Dona Francisca. 100%? 100%. Pronto. Olha, acabei de receber 150 ligações, uma atrás da outra. Pessoal falando, meu Deus, que saudade dessa família. Família, né? Tá vendo? Sim. E ontem recebi 180 mil cartas no meu endereço. Aí eu abri e tava escrito assim, meu Deus, que saudade da dona Francisca, do seu Alfredo e da Cláudia. A pergunta que eu quero fazer é, é só a gente que tem saudade ou vocês também? Também. Eu sou nós. Sério mesmo? Sério. Vocês estão brincando comigo não? Não. Eu não. Eu não. Porque qualquer coisinha eu choro. É verdade mesmo? É verdade. Oh, meu Deus, que felicidade. Eu não tenho nada a questionar, né? Contra esse povo daí de fora, né? É um povo bom. É isso. Bom, bom, bom mesmo. Maravilhoso. Como é que vocês estão na data de hoje? É um prazer. Tudo bem. Tá todo mundo bem mesmo? Sim. 100%? 100%. Pronto. Bora receber presente? Vamos nessa? Vamos mostrar a nova casa pro pessoal também? Vamos. Pronto. Perfeito. Quem tá achando a casa grande? Tá rápido o negócio mesmo, seu Alfredo? O senhor tá sempre aqui, todo dia? Todo dia. As meninas também tão achando que tá rápido? Rápido não. Pronto. Perfeito. De manhã é de tarde, de manhã é de tarde, de manhã é de tarde. Já mora uma tracada aqui pra lá. O senhor já quer mudar, meu filho? Eu quero mudar. É? Só que não tem telhado ainda, né? Se mudar, a sua rede vai molhar todinha. É, daqui mais um tempo. A senhora já quer mudar, mas a Cláudia... Não, dá um tempo. Dá um tempo? É, tem que dar um tempo. Ela só quer vir quando tiver tudo ok? Tudo, tudo ok. E a Cláudia já quer mudar? Não. Todo dia ela sonha, é? É, quer mudar pra cair. Vamos iniciar nesse momento, senhoras e seriões, abertura de presentes super especiais aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a sua companhia. Deixa o like, deixa o comentário. É ou não é, dona Francisca? É. E a pergunta que eu faço nesse momento pro seu Alfredo é... Paga alguma coisa pra deixar like no canal? Paga nada. Nadinha, porque a menina falou que paga 10 centavos, é verdade? Não. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. Deixa o like nesse vídeo, deixa o comentário. Mas o pessoal tá falando que paga. E eu tô preocupado. Será? Paga nada. Então eu vou fazer um desafio aqui pro pessoal, pra eles comentarem uma palavra aí. A palavra-chave desse vídeo... Me fala uma palavra aí. Palavra-chave, hein? É, uma palavra-chave, qualquer palavra. Pensa, pensa. A palavra mais bonita da sua vida. Não, a palavra que eu tenho que falar é só que eu tô muito alegre. Uma única palavra, dona Francisca. Só uma palavra. Pá! É. Pois é, mas é que eu tô muito feliz. Muito mesmo, né? A palavra que eu tenho que falar é isso. Felicidade. Felicidade. Essa é a palavra-chave, felicidade. Você vai digitar aí nos comentários felicidade, porque aí eu vou saber se você realmente tá assistindo os vídeos. É ou não é? Você vai digitar felicidade, e aí você vai me dizer se cobraram alguma coisa de você pra comentar. Porque não tão cobrando não, né? Nada, zero, um beijo especial, então, pra Andréa da Holanda. É mesmo? Deixa eu ver se tá certo. Andréa da Holanda, uma salva de palmas pra ela. Rapaz, não tem coisa melhor do que ganhar presente. É ou não é, dona Francisca? É, não é. Quantos presentes a senhora já ganhou? Muito? Muito, muito. Foi mesmo? Muito. Porque tá aquela caixa, não tem a caixa no fundo, não. Ahn? Botei tudo lá. Tudo dentro. Tudo dentro. Pra usar na casa nova. Eita, maravilha. Olha o que que o povo do canal não faz, hein? É incrível demais mesmo. De quem é esse gatinho lindo? Daqui. É de vocês, é? Ele... Ele acompanha vocês? Ele foge lá de casa. Ele foge e vem pra cá. Como é o nome dele? Max. Max. E ele anda com um negocinho aqui, né? É a senil. Olha, gente. E aí, Max, tudo beleza, cara? É o Vigia da Alba. Em breve ele vai tá na casona nova. Vocês levaram pra lá e ele vem pra cá. Ai, Max. Ela levou outro. Eu não tenho um preto, que era preto do estrado. Ela levou, não costumaram nem lá. O preto sumiu. Mas vai aparecer com toda a certeza. É sempre ruim as mudanças para os animais, não é? É. Eles gostam muito do lugar que eles sempre viveram. Não é isso? Mas vai aparecer com toda a certeza. O Max tá por aqui, dando um total apoio na segurança. E participando do vídeo também. É ou não é, Max? Não é? É ou não é? O último dia. Voltando ao nosso vídeo, senhoras e senhores, paga alguma coisa pra deixar o like? Não. Não. Um beijo especial pra Andréa da Holanda, que mandou isso aqui pra Dona Francisca. É um presente maravilhoso, Dona Francisca. Só três pessoas no mundo ganharam. A senhora que tá ganhando agora. A Dona Miss Helene. E outra pessoa do canal vai ganhar também. Então só três pessoas no mundo tem isso aqui. Muito cuidado. Eu vou pedir pra Cláudia abrir, porque é uma caixa bem complexa. Tá certo? Tá bom? Abra, por gentileza. Daqui a pouquinho também tem presente lá de Goianésia do Pará. Meu Deus do céu. O que a Cláudia diga pro pessoal que tá acompanhando? Que presente é esse? Seu Alfredo, eu não sei o que que é isso aí não. O senhor sabe? Não. Tem certeza? Não. Aproxima mais aqui. O que é isso? É um cortador de legumes. Olha aí, Dona Francisca, entendeu? É, um cortador de legumes. Cortador de legumes. É. Ao invés da mulher ficar com a faca lá na tábua de cortar, correndo perigo, tá entendendo? Esse objeto faz dez cortes, né? Dez em um. Dez tipos de cortes. A senhora pode cortar um tomate, uma cebola, uma cenoura, em cubinho, picadinho, em fatias, de todo jeito, tá? Isso tudo foi criado pra facilitar a vida da Dona Maria de casa, tá bom? Pode abrir, Cláudia, por gentileza, nesse momento. Que as meninas do canal são super mega curiosas e elas querem saber. Elas querem comprar também. É. Meu Deus, Dona Francisca. Meu Deus do céu. Vamos ver como é que funciona, gente. Olha. Aqui. Posso abrir mesmo? Pode. Quem foi que mandou isso pra gente, pra senhora? Da onde é ela? Andréia. Isso. Da onde? O? Olan. Nossa. Nossa, a memória dessa mulher é incrível. A senhora tá vendo aqui, Dona Francisca? Tô. Tá vendo? Isso aqui, acredito que esteja assim, né, Cláudia? Meu Deus, eu não sei de nada, meu Deus. Tá errado, né? Acho que é pra cá. Primeiro eu tiro as lâminas, né? Tu vai cortar com todas as lâminas. Não é, pra todas. E aí? Como é que a gente faz? Como é? Como é? Depois a gente vai assistir. A Cláudia. Ah, gente. Ah, não. Olha aqui, ó. Ó. E aí, né, velho? Cai dentro. É? Não. Não? É isso aqui que vai cortar. Mas aqui, são lâminas, ó. Isso aqui é pra ralar, isso aí. É ralador. Pois é, mas você tira, ó. Substitua. E bota isso aqui. Ah, não. Agora que eu vim entender. Olha, meu Deus. E agora eu coloco isso. Agora aqui, você... Não, isso aqui, ó. Você vai usar uma lâmina por vez. É, né? Você quer fatiar, você vai usar essa lâmina aqui. Tá? Isso aqui é pra ralar. Se você quer ralar uma cenoura, você vai colocar isso. Tá entendendo, Dona Maria? Tô, tô. Aí você passa o produto, pam, pam, pam. Vai cair no chão? Não. Vai cair aonde? Dentro. É, né? É, tá coisa boa. Bom demais. Isso aqui é o quê, meu bem? Tá um processador. Isso aqui é pra descascar. Ele quer tirar a barba com isso aí. Não pode, gente. Não pode. Isso aqui é o quê, senhor? É um processador. Fica em cima. Eu acho que eu expliquei tudo errado. Vai puxando a cordinha aqui, ó. Ah, gente. Gente, depois vamos assistir um vídeo e desconsiderem tudo o que eu disse. Mas é mais ou menos por esse caminho. É ou não é? Um beijo especial pra Andréa da Holanda. Muito obrigado. São presentes que a gente não está familiarizado. Você já tinha visto um desse? É. Esse tipo de barbeador? Nunca. Nunca? Realmente não é um barbeador não, tá? Isso aqui é um descascador de batata, cenoura. Não é? É. Tá vendo? Fale com quem tem conhecimento, dona Francesca. Não fale com qualquer pessoa. Qualquer coisa, ela pergunta pra mim. Tá. Viu? Manda um beijo pra Andréa da Holanda. Muita felicidade na vida dela. Desculpa a brincadeira. Tamo junto. Eu mando um beijo pra ela e um abraço mesmo de coração. É, minha princesa? E o beijo? E um beijo também. E a dona Francesca, maravilhosa. Um presente incrível. Eu queria pedir uma salva de palmas pra Andréa. Agradeço. Ô, gente. Ontem estava lá por Goianésia do Pará, a cidade que eu nasci. Onde foi que eu nasci? Goianésia do Pará. Isso. Parabéns. Pô, nasci lá. Graças a Deus, né? Parabéns. E aí, mandaram-me esse presente para a dona Francesca e Cláudia. Essa pessoa que mandou, acredito que tem uma loja, e se chama Joelma. A Joelma deixou esse presente lá na obra do William, para o seu Paulo entregar, né? Pra gente repassar a família de vocês. E tô fazendo isso nesse momento. Recebam com muito carinho esse presente de Goianésia do Pará. Uma salva de palmas, gente. Vou pedir pra dona Francesca abrir com muito carinho. Tá, minha princesa? Isso. Olha, gente. Ela abrindo lá assim. Olha. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Você que tá acompanhando. Qual é mesmo a palavra-chave do vídeo? Felicidade. Olha. De onde esse presente veio? E foi a merda do Pará. Ah, a menina inteligente. Ô, seu Alfredo, ela tá demais, não tá? Tá demais. 100%. 100%. 100%. Pronto. Já tá bem de tudo. Tá escrito o que aqui? Para dona Francesca. E esse aí? Cláudia. Podem abrir as duas juntinhas. O povo vão estar acompanhando nesse momento. Um beijo especial. Não esquece do like. Ô, seu Alfredo, paga alguma coisa pra deixar like? Paga nada. Nadinha. Paga nada. Pronto. Muito bom. Tudo de graça. Tudo de graça. As meninas estão abrindo. Vamos ver quem abre primeiro. Dona Francesca. Dona Francesca. Ganhou. Não, eu não acredito não, menina. Para tudo. Para, Cláudia. Para, 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 para. Gente, eu não acredito não. Meu Deus, que a senhora ganhou isso aí. Ganhou, dona Francesca. O que é isso aí? O que é isso? É, mostrei. É uma salha. Ela gosta de falar as coisas antes de ver o produto. É uma vestida. Olha aí, ó. É um antecedor. Pronto. A senhora ganhou. Mandaram para a senhora. Mandaram. Mostra para o povão que está acompanhando. As minhas são tudo curiosas. Pode mostrar. O produto. Mostra para a senhora. Levanta. Meu, não, 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 gente. Não, 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 não. É uma vestida. Meu Deus. É uma vestida. Agora eu vou falar uma coisa, Alfredo. A mulher vai ficar mais linda. Vai ficar linda, né, velho? Não é? Você vai ficar mais linda. Gente, que lindo, que lindo o seu presente. Quem foi que mandou? Foi. Joel Mar. Joel Mar. Lá de Goianésia do Pará. Um beijo. É um vestido maravilhoso. Olha aí. Tá vendo? A senhora pode guardar ele para quando for a entrega da casa. É ou não é? É. Merece? Um beijo especial e uma salva de palmas para a Joelma. Obrigado. Ô, Joelma, fico muito feliz que você acompanha a gente de Goianésia do Pará e está presenteando essa família na data de hoje. Beijo. Tamo junto. Ô, Cláudia, cadê o seu presente? Meu Deus. Não, gente. Não acredito, não. Meu Deus do céu. Que toalha de qualidade. É grande, hein? Que toalha de qualidade. Que grande. Cabe duas, hein? Rapaz, aqui dá de enrolar umas dez pessoas, né? É grande. É. Vira aqui para esse lado. Olha aí. Cobriu a dona Francisca? Dona Francisca, cadê a senhora? Tá fudido. Manda um beijo aí para a Joelma de Goianésia do Pará. Você gostou do presente mesmo? Gostei. É grandona, né? Obrigada pela toalha. Eu vou usar ela também. Porque eu tenho várias, né? Já mandaram várias. Cada dia você usa uma. É ou não é, seu Alfredo? Seu Alfredo, paga alguma coisa não, né? Nada. Palavra-chave desse vídeo. Qual é a palavra-chave? Felicidade. Cidade não. Felicidade. Tá vendo? Agora vocês me aguardem ali dentro da obra. Podem ir contemplando direitinho os avanços que entram em cena nesse momento. Ele. Cúpido. Gente, cagaço. Cantor, compositor, ajudante de pedreiro, cupido, eletricista, mototáxi, trabalho encarregando mudança, empresário, engenheiro. Tudo ele entende. Profissional, tá certo? Ô cupido, foi um beijo especial, sabe pra quem? Pra Carmen do Rio de Janeiro. Show de onde ela é? Rio de Janeiro. E o nome dela? Carmen. Acertou. Ela manda esse pacote com presentes para Eliseu, no caso eu, Malaquias e pro cupido. Eu vou te dar a honra de fazer a abertura do pacote de presentes da Carmen do Rio de Janeiro. Um beijo especial no coração dela. Nós estamos sempre juntos. Ô cara, meu, você é topo, cara. Essa é a tua. O que é? Olha só. E ele tá todo elegante. Com esse chapéu de palha. Com esse chapéu de palha. Não, 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 não. Não tô acreditando, não. Pois não acredito. Ainda não estou acreditando. Camisa de proteção, não é? A gente vai já trocar de roupa agora, ainda nesse vídeo aqui. São três. São três. Você quer qual? Eu gosto da preta. Preta. Você quer qual? Azul. Eu vou ficar com a vermelha, então. O vermelho, ele sabe o que que é? Vermelho é cor de que, dona Francisca? Doar? Morro da sangue. Do amor, dona Francisca. E cor de sangue também. O sangue é importante. Não é? Mas eu não esperava. Seu Alfredo não paga nadinha. Não paga nada. Pronto. Então, pessoal, a palavra-chave do vídeo é? Felicidade. Felicidade é o que a gente sente quando recebe presentes, né? Quando nós somos lembrados. Quando alguma família recebe também presentes. Nós ficamos extremamente felizes. É um prazer imenso. Obrigado, Carmen, do Rio de Janeiro. Nós estamos sempre juntos. Vamos trocar de roupa em 3, 2, 1. Tcharam! Olha aí como é que ficou. Tô de vermelho. Cupido tá com a camisa preta. E o Malakias com a camisa azul. Poxa, Malakias. Ninguém tá te vendo. Ai, meu Deus. Aí ele bota o dedo na frente da câmera. Olha aí. É muito bom. Aparecendo os três musquiteiros. É isso. Obrigado, Carmen, do Rio de Janeiro. Um abraço especial pra você. Tamo junto. Agora nós vamos atualizar essa obra. Como é que tá ficando a construção da nova casa da família de Dona Francisca. E você me acompanha agora. Pessoal, agora nós vamos apresentar rapidamente aqui a casa. Como é que tá ficando? Apesar de que todo mundo já viu. Vamos percorrer mais uma vez pelos cômodos. Tá serenando aqui. Daqui a pouco vai cair uma chuva. Vamos fazer o seguinte. Como tá chovendo, eu apresento o vídeo sozinho. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Fiquem. Procurem abrigo. Entrem aí debaixo da árvore. Que não tem onde se proteger mesmo. Tá certo? Eu não quero que vocês peguem o resfriado. Principalmente aí a Dona Francisca. Não pode adoecer de jeito nenhum. É ou não é a Dona Francisca? É verdade. Aqui nós temos, olha, a área. Essa área vai ser um plano aberto. Quer dizer, ela vai ter telhado. Ela só não vai ter aquele murinho que a gente sempre tá colocando aqui nas casas. Aqui é a área de lavanderia, daquele lado ali. Você tá acompanhando na imagem. Esse lado aqui vai ficar livre. Pro pessoal colocar uma mesa, uma cadeira, né? Ficar conversando aí no finalzinho da tarde. A gente acessa nesse momento aqui a porta que nos leva à cozinha. Cozinha e sala, tá bom? É uma casa compacta, mas é uma casa bem distribuída. Ela vai servir muito bem com conforto e segurança à família, que não é uma família numerosa. São três pessoas. Por isso que a gente reduziu a área e adicionamos a construção de uma extensão aqui, na parte dos fundos, pra poder compensar, porque assim, a gente acredita que pessoas idosas, né? E até pessoas mais novas também, elas gostam dessas áreas mais ventiladas, de colocar uma cadeira, ler um livro, essas coisas. Vocês com certeza estão me entendendo. Aqui a gente tem a cozinha, pessoal. Vai ser uma cozinha também. Aquela cozinha americana que a gente fala. Um tamanho maravilhoso. Aqui cabe tudo que a dona Francisca tem, tudo que ela ganhou, tudo que ela vai ganhar. E aqui a gente tem a sala, perfeito? Quando eu sair da sala, novamente, eu vou me deparar com uma cobertura. Uma área menor do que a área dos fundos, mas a pessoa tem a possibilidade de sair da moradia, que nem eu estou fazendo agora nesse momento. Nós temos essa área aqui, ó. Ela vai ser coberta com o mesmo telhado da casa. Esse é o diferencial desse modelo. E aí, eu posso colocar uma cadeira aqui, posso verificar o movimento da rua. A rua passa exatamente aqui na frente, como você está observando. E pronto. Aqui no lado esquerdo, quando eu acesso a sala e a cozinha, eu tenho esse engano, tá certo? É um corredorzinho bem pequenininho, que ele fica um pouco oculto. Aqui nós temos a cozinha. Não temos a inconveniência da porta do banheiro para a cozinha. E a gente tem a entrada para o quarto aqui, que é o quarto do casal, para ficar na frente. Nós temos o banheiro também. Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse banheiro aqui. Pronto. Gente, esse tamanho de banheiro, provavelmente nós vamos adotar nas demais construções, que tiverem as mesmas características da família. Foi um tamanho maravilhoso. Excelente mesmo, ó. Aqui provavelmente vai ficar o chuveiro. E aqui as louças, concentradas em um único lado. Aqui desse lado, nós temos o outro quarto, ó. É o quarto da Cláudia. E pronto. Essas são as divisões da casa de Dona Francisca e sua família. Nós temos uma janela nesse quarto. Nós temos uma janela ali naquele quarto também, que dá acesso ali para a rua. Nós temos aqui uma janela nessa lateral da sala. Temos uma janela na lateral da cozinha. Então, é uma casa que vai ter bastante entrada de luz e ar. A obra se encontra exatamente no patamar que o pessoal está finalizando as caixarias, ó. Você observa. Essa aqui não está cheia de concreto. Ela vai ser enchida logo mais, tá bom? A gente sempre coloca esses reforços em cima de portas e janelas. O Nonato, inclusive, ele está sempre falando da importância de você colocar esse reforço em cima das janelas. Tem gente que não coloca, mas com o tempo ocorrem as questões das rachaduras. A gente está utilizando isso em todas as obras. Partindo desse princípio, quando terminarmos aqui de encher todas as caixas, a gente vai fazer o desempenho, que é o formato do telhado. E depois já providenciar o madeiramento, posteriormente a cobertura da casa. Nós estamos muito satisfeitos com o avanço. A equipe que está trabalhando aqui atualmente é o Adairton e o Cupido, mas já passaram outros profissionais. Todo mundo desempenhou um excelente papel. E se a gente chega hoje nesse patamar, primeiramente, com a permissão de Deus. Em segundo lugar, com as ajudas de vocês. E em terceiro lugar, pelo nosso trabalho, que é um trabalho coletivo, conjunto, de muito esforço e dedicação. Um beijo. Não esquece da palavra-chave, felicidade. Porque aí eu tenho certeza que você realmente gosta e está acompanhando o nosso trabalho, principalmente os vídeos, até o final. Tamo junto!